Oi gatas, tudo bom? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre DFT É que tem cabelos que vai ter mais DFT E tem cabelo que realmente vai ter menos DFT Então depende da textura do cabelo E isso é uma coisa que você já precisa identificar no seu cabelo O meu é um tipo de cabelo que não dura muito Eu já venho falando isso pra vocês faz tempo Mas pelo menos um DFT que eu tenho, eu quero que ele dure Então eu descobri algumas técnicas, algumas coisas que eu faço Pra ele durar mais e pra também eu não precisar revitalizar o cabelo E a dica principal é o seguinte Você vai finalizar o seu cabelo um dia antes Então por exemplo, amanhã eu preciso que meu cabelo esteja bom assim que eu acordar Que eu não preciso fazer quase nada nele Então eu vou lavar ele hoje E aí a dica é você lavar ele assim mais pro final do dia Umas 5, 6 horas Porque você vai deixar ele secar até a hora de dormir E você não vai mexer no seu cabelo Depois que você fizer a finalização Você não vai mexer em nada no seu cabelo Ele vai secar e você vai manter aquele durinho do creme E não vai tirar Dessa forma, aquele durinho ali do creme vai estar segurando o seu cacho Vai deixar mais a definição Vai evitar também que tenha frizz Então na hora que você for deitar pra dormir Esse durinho do creme meio que vai dar uma protegida no seu cabelo E vai fazer com que o seu dia seguinte, né? O seu day after Tenha um resultado melhor Falando assim, talvez você não esteja entendendo muito bem Mas eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo Mas além disso Tem algumas coisas que você pode fazer Que vai ajudar também E a primeira dica é a finalização Então faça uma finalização mais estruturada Faça uma finalização dividindo mecha a mecha Não necessariamente precisa ser uma mecha super fininha Mas pelo menos, sei lá, uns 3 dedinhos ali de mecha Que você dividir Porque daí você vai conseguir aplicar creme em toda aquela mecha Em louvando mesmo, como se estivesse hidratando E esse creme ajuda a selar-lhe o seu fio A segurar a definição do seu cabelo E evitar o frizz também Então faça uma finalização mais estruturada Eu sei que nem todo mundo gosta de fazer Tem preguiça Mas nos dias que você precisa Que você quer ter algum DFT Pega um tempinho ali Tira um tempinho Faz essa finalização mais estruturada Que você vai ver que vai dar um resultado muito melhor Repara que eu vou passando o creme Primeiro nas pontinhas Eu vou massageando bem ele nas pontinhas Porque a ponta do cabelo é aquela parte Que se você não passar creme direito Ela fica com aquele aspecto de ressecado Aquele aspecto frizzado Então é onde mais dá aquele efeito feio No nosso cabelo no DFT Então massageia bem o creme nas pontinhas Pra depois você ir subindo E aí você vai passando assim os dedos, né Na mecha O que vai ajudar com que o creme também Seja aplicado em todos os fiozinhos Nas partes do seu cabelo que você sabe Que tem mais dificuldade de definir Você dá aquela caprichada Ou você pode fazer a fitagem Ou você faz o dedo lis Vê o que é melhor pra você E qual o resultado que você gosta mais Eu faço um mix dos dois Porque meu cabelo tem parte Que é mais chatinho pra definir Então eu acabo fazendo o dedo lis Nessas partes Mas onde não precisa Eu faço só a fitagem E eu já gosto bastante desse resultado Outra dica também Na hora de você escolher o creme Então escolha aquele creme Que é o seu preferido, sabe? Aquele creme que você sabe Que dá super certo no seu cabelo Não deixa pra testar creme Nesses momentos que você precisa ter um bom day after Usa aquele que você sabe Que já dá certo Que define Que segura a sua definição com mais tempo Uma dica a mais aí Seria te indicar Usar cremes Que tenham óleo na composição, né? Esse que eu tô usando Ele tem óleo de oliva E gel de babosa também Mas se você não tiver um creme Que tenha óleo Você pode colocar um pouquinho De óleo junto Ali fazer uma misturinha Ou aplicar um pouquinho No cabelo Antes de finalizar É lógico que até mesmo A quantidade do óleo Vai ser de acordo com o seu cabelo Você tem que ver Se o seu cabelo não pesa Mas o bom de você Usar óleos ali Ou usar cremes que tenha óleo Ou usar o óleo em si Ele já vai nutrir ali O cabelo E vai selar o fio do seu cabelo Então quando ele sela o fio Ele evita que o seu cabelo tenha frizz Pra esses dias que eu quero Que eu tenha um bom de after mesmo Eu uso cremes que tenham óleo na composição Ou faço uma misturinha ali Outra dica é Deixar o cabelo secar naturalmente Não use secador Dependendo do tipo do seu cabelo O secador pode dar aquela farofada, sabe? Aquela bagunçada Então não use secador Deixa ele secar naturalmente Pelo menos pra esses momentos aí Que você precisa ter mais de after Pra que você não mexa no cabelo, sabe? Que o seu cabelo seque ali paradinho No formato que ele tá Sem o frizz Porque quando você massageia bem Você alinha bem o fio do cabelo Então deixa ele secar ali quietinho Sem você ficar mexendo, né? Além de não usar secador Também evita de ficar passando a mão no cabelo Então agora que a gente já finalizou aqui o nosso cabelo Uma finalização bem estruturada Com muito amor, muito carinho A gente vai deixar secar natural E aí antes de dormir Eu volto pra mostrar Como que eu deixo ele E mais algumas dicas também Que você pode fazer na hora de dormir Que vai te ajudar a dar mais de after, tá bom? Então aguenta um pouquinho aí Que daqui a pouquinho já volta Voltei, gente Agora são 10 horas da noite E ó, meu cabelo ele tá totalmente seco Só que eu não sei porquê Até que ele não ficou com durinho não Do creme, ó Ele secou sem ficar com durinho Mas tá murchinho aqui, ó Tá do jeito dele E eu vou dormir com ele assim Vou dormir com ele solto Não vou prender Porque como meu cabelo tá curto Se eu prender já era Mas se você tiver o cabelo um pouco maior Você pode prender no rabo abacaxi Ver a forma que for melhor pra você também Outra coisa que você pode fazer É dormir com a fronha de cetim Ou com uma touca de cetim Isso ajuda muito também Porque o cetim deixa o cabelo ter atrito Então também não vai deixar Com que seu cabelo fique com frizz O algodão acaba roubando A umidade do cabelo Roubando, né? A umidade do cabelo Ele faz com que o cabelo fique com frizz Então a fronha de cetim é uma ótima opção Então fica aí essas duas dicas pra você A fronha de cetim ou a touca Ou se você dormir com ele Ou com o rabo abacaxi Se seu cabelo for maior Mas se ele for curtinho Principalmente se você tiver Ai, essa câmera pensa E você tiver dificuldade, né? De dormir com ele A minha opinião é que é melhor dormir com ele solto Do que ele preso Você faz o teste aí pra você ver Mas, ó Não mexe mais Deixa ele assim, quietinho Baixinho mesmo E amanhã de manhã Eu volto pra gente Ver como ele vai estar E finalizar esse cabelo Tá bom? Até amanhã Eu já tô morrendo de sono Bom dia São 8h20 da manhã agora Gostaria de estar dormindo ainda Mas estou aqui Pra finalizar esse vídeo E gente, é o seguinte Esse é o resultado do cabelo O que eu sinto Que ele fica muito encolhido, ó Fica muito encolhido E é algo que Eu não consigo tirar direito Eu dou uma desencolhida Mas ele ainda Fica mais encolhido Do que no dia que lava Um defeitinho aí De fabricação Mas é só um defeitinho Dá pra deixar passar Então, ó Eu vou pegar um olhinho Vegetal Esse aqui eu já mostrei várias vezes Pra vocês aqui no vídeo Ele é da Tritherapy Tritherapy E é óleo vegetal, tá? Pra fazer isso É melhor usar óleo vegetal Do que óleo reparador Porque o óleo reparador Não trata o cabelo Ele só dá brilho Ele forma uma capa Por cima do fio E dá o brilho Esse daqui não Ele realmente Ele nutre o cabelo Então, ó Eu vou aplicando assim mesmo Sem medo de ser feliz Pra dar uma cara diferente Pro cabelo E aqui embaixo Se o seu cabelo For igual o meu Que encolhe muito Dá uma esticadinha Assim pra baixo, ó Você vai ver Que é uma coisa rapidinha, tá? Não vai tomar muito Do seu tempo Feito isso Eu venho com o pente garfo E vou dando volume nele Vou ajeitando Eu arrumo do meu jeito, né? Aí você vai arrumar Do jeito que você tá acostumado Você vai fazer o que você faz Na sua finalização, sabe? Então você para Uns caixinhos Que ficam bem Bem juntinhos, ó Em cinco minutos Estou pronta, ó Pra ir trabalhar Ali no meu sofá Não sei se você já voltou Só com a tira normal Mas, ó Foi bem rapidinho, viu? É só realmente Arrumar ele Finalizar Arrumar ele Do jeito que você gosta Se você reparar Não é a mesma coisa Que no dia que lava Pelo menos o meu cabelo Ele fica assim Com o frizz Ele fica Mais encolhido Do dia que eu lavo Ele fica bem mais desencolhido Um lado fica até mais Com o frizz Do que o outro Mas, pra mim Esse é o DFT perfeito E é meu único DFT Então, eu aproveito ele bastante Então você vê aí Como que é pra você Né? Às vezes, pra você O seu cabelo Fica até menos frizz Do que o meu Porque o meu é mais fino É o cacho mais aberto Então ele tende a ficar Com um pouco mais de frizz mesmo Às vezes o seu é um pouco mais grosso Ele consegue até segurar Mais aí o DFT É só o jeitinho De você arrumar ele mesmo Mas uma dica bônus Pra esse vídeo Às vezes você tá finalizando Seu cabelo Desse jeito que eu ensinei Aqui no vídeo Fazendo uma finalização Estruturada Com óleo Mas não tá resolvendo Pode ser que seu cabelo Seja precisando De algum tratamento específico Então, às vezes Tá precisando De uma reconstrução Ou de uma nutrição Precisando De um cronograma capilar Que é realmente Aquele tratamento Que você vai dar Pro seu cabelo Tudo que ele tá precisando Porque se o seu cabelo Tiver com alguma Dessas necessidades Ele tiver precisando De um tratamento Você pode fazer A finalização que for Que não vai resolver Então você tem que cuidar De ele também Pra que você tenha Um bom resultado No seu DFT também Não adianta Que ele é só milagre Tem que ter cuidado Também Pra que você tenha Bons DFT Mas a questão De você também Aprender a lidar Com seu cabelo Isso aí Aos pouquinhos Você vai Se observando Vai vendo A necessidade dele A finalização Que dá certo Como que ele reage Nos DFT Se ele tem mais Se ele tem menos E você vai aprendendo A lidar ele Com seu cabelo Mas aprenda Que é muito importante Que você conheça Seu cabelo Pra que você tenha Esse bom resultado Tá bom? Me conta aqui nos comentários O que que você faz No seu DFT Me dê dicas aí também Vamos trocar a experiência E ajudar outras pessoas Que também passam por aqui Pra assistir Não esquece de deixar o like Que me ajuda muito Quando o vídeo Tem bastante like O YouTube entende Que é um vídeo relevante E entrega pra mais pessoas E também se inscreve no canal Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!